Bom soar, meus queridos! Abajur, sutiã, croissant, em parfum e qualquer coisa que você saiba falar em francês. Omelette du sumage. Porque eu fui pra Paris, mon amour. Isso mesmo, na França. Atravessei o oceano pra produzir um conteúdo muito legal pra vocês. Então já deixa o like e confere aí. Fãs de cinema, preparem-se, pois nós estamos prestes a embarcar no Expresso do Oriente. Sim, o trem original que inspirou a Agatha Christie a escrever um dos seus mais famosos livros, O Assassinato no Expresso do Oriente. E olha, além de estar bem frio, parece que vai ser uma viagem incrível, mas cheia de mistérios, porque alguém acabou de ser assassinado aí dentro. Me ajuda a desvendar esse mistério? Vem comigo! Bom, gente, eu já tô aqui dentro do Expresso do Oriente e é tudo incrível, maravilhoso. Parece que você tá dentro do filme. E olha, eu tô aqui esperando pra ver se o arquivo Pouarro aparece pra me ajudar a desvendar aí esse mistério, né? Afinal de contas, teve um assassinato aqui dentro e a gente ainda não sabe quem é o culpado. Meu nome é Hercule Poirot e eu sou provavelmente o maior detetive do mundo. Olha, parece que o arquivo Pouarro não vai aparecer mesmo, mas eu não vou deixar a galera desamparada, não. Vou ajudar todo mundo a resolver esse crime aí. Só que antes, eu preciso me preparar. Olá! Então, você está pronta para ter um moustache? Sim! Sim? Eu queria que você se pareça apenas como o arquivo Pouarro. Perfeito! Ok. Você veio ao certo lugar. Agora, a gente vai resolver esse crime, gente. Vocês vêm comigo. Vamos descobrir quem é o assassino. Todos a bordo são suspeitos e eu vou começar a investigar isso aí. Onde você está no momento do crime, senhor? Eu estava lá atrás, não tenho ideia de o que você está falando. Você parece nervoso. Onde você está no momento do crime? Eu não vi nada. Todo mundo aqui está parecendo muito suspeito, mas a gente vai resolver isso aí. Ah, Moncherry, pensou que ia ser fácil descobrir o culpado? Pois é, se foi difícil até para Coupouarro, que dirá para nós aqui, né? Mas eu já sei o fim dessa história. E para você descobrir, é só alugar o assassinato no Expresso do Oriente com um telecine on the man. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Já clicou no sininho para não perder nenhuma notificação aqui do downplay? Esse canal, gente, chique e elegante. Hein, meu amor? E aproveita também aqui. Acho que você amou a viagem. Quem sabe o telecine não me manda para outras, hein? E a gente pode ir juntinhos pelo mundo, tá? Espero aqui semana que vem. Um beijo e até. Um beijo e até. Um beijo e até. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma